Boa tarde, depois de um ótimo almoço excelente, nós estamos recebendo o pessoal do Instituto Federal, sejam bem-vindos aos nossos trabalhos, informamos a vocês que o almoço, a janta é 19, os trabalhos se encerrarão às 22 horas, se Deus permitir. A partir de agora, nós não estamos liberando mais o WhatsApp, então a multa é R$300 por letra, beleza é R$300,00, R$900,00 aliás, e nós fomos educando e cantando, e colocaram a gente depois almoço, porque depois almoço não sonhamos, e a gente pensou numa música, a gente faz uma valsinha indo, a gente pensou numa música nossa para criança, que é mais ou menos assim, na terceira letra as crianças já dormem, imagina a gente depois do almoço. Então, para não ficar assim, que a gente vai começar, daqui a pouco tem a palestra do nosso colega aqui da Sabesp, ótima a palestra, e para dar uma levantada agora, depois do almoço, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, que todo mundo conhece, vamos lá. assim ó, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, por quê? É preciso saber viver, toda pedra do ar, você pode esperar, toda flor que tem espinho, você pode se apanhar, de bem mais, você pode, é preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver. A salva de bola A salva de coiro A salva de coiro A salva de coiro A salva de coiro Se apresenta ele Meu nome é Rogério Eu sou irmão do Marco Novamente Eu sou arte educador Nós somos do Educando Cantando Quem quiser acessar a página da gente Depois ali, educandocantando.com Os nossos contatos estão ali na tela também Agora quem já quebrou o gelo Vocês acham que ia ser legal? Vocês vão descobrir que vai ser muito melhor Já vai convidar a nossa menina, por favor Já é uma música, vamos lá Vamos dormir lá no palco Tá com a mão fria, suave Vamos, dois caras Ao som de ponteira Por de rosa E se for mal Segretinho, por favor A menina lá é comprometida Jovem é legal por isso Você chama Se fosse eu, subia pela escadinha Na maior calma Ela não, olha Aqui É bem bacana isso, velho Não chama alguém que você conhece Não vale A turma Chama alguém que você não conhece Qualquer um que você não conheça Por favor Qualquer um aqui Menino ou menino Não conhece Não conhece É A moça de vermelho Uma música Toda mulher tem o sonho De desfilar no som De ponteira cordial O nosso palestrante, por favor Olhe ali E chame alguém da plateia Rapazinho de azul Rapazinho de azul Quem que é o rapazinho de azul? Ah, o rapaz Rapazinho Eu já era Ponteira de azul de rosa Para o rapazinho Ele não torce para o seu amor Rapazinho, passa para o outro lado Por favor Ali está bom demais Não vou estracar Rapazinho de azul Começa o nome Rodrigo Rodrigo, chama alguém Que você não conhece O rapazinho Aqui ele chama o rapazinho De branco Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Olha o som de pantera Não tinha outra música Você me desculpa Tá? Não é lá Não é problema Joia Então agora Rogério, continue Legal Nós vamos ajudar aqui Cantar uma música Nós vamos fazer o refrão da música Então Todo mundo com a mão pra cima Assim Não é a sal Não é a sal Se fosse em São Paulo É a sal Nós vamos cantar uma música Nós vamos cantar uma música Decidindo assim Água é vida E não pode faltar Água é vida Água é vida E não pode faltar Do relógio A hora é essa Vamos economizar Só que a brincadeira é a seguinte Vocês são coral Nós somos o corpo de baile Que beleza, hein? E eles estão aqui Voluntários Estão doando o seu cachê Para educando cantando Então vai ser o seguinte Vocês cantam E a gente faz os gestos Vocês vão fazer conosco também Só ensaio por enquanto, hein? Só ensaio Me ajuda aqui, ó Fecha a toneira Quando os dentes estovar Preste atenção Minha gente Quando o carro for lavar Tem que abaixar pra lavar o carro Você é muito novo pra isso Você que é grandão Pode lavar a van, tá? Você também A gente mais baixinho Lava a fusca mesmo, tá vendo? Se vocês cantarem A gente dança Se não, acabou Vamos lá Água é vida E não vai faltar A hora é essa A hora é essa Vamos economizar Fecha a toneira Fecha a toneira Com os dentes Escolar Preste atenção Minha gente Quando o carro for lavar Fecha a toneira Fecha a toneira Quando os dentes Escolar Preste atenção Minha gente Quando o carro for lavar Vamos lá Água é vida E não pode faltar No velório A hora é essa Vamos economizar Lavar calçada Com a banqueira Lavar calçada É um enterrado O chuchu Com a vassoura Quando com a vassoura Coisa pode melhorar A mangueira Lavar calçada É um enterrado Você sabe Que quando com a vassoura Coisa pode melhorar Água é vida Água é vida Que não pode faltar A hora é essa A hora é essa Vamos economizar Tomando banho Lavando a louça Lavando a louça Lavando a louça Lavando a louça Fecha a torneira. Lavando a louça. Faz a torneira. Só falta 10. A loresta. Uma salva de bola de nós. Isso. Parabéns. Por favor, por favor, meninos, meninos, muito obrigado. A professora está atuando a música inteira. Que beleza, obrigado. Gente, a gente não volta mais, pode estar tranquilo.